Paris, Cidade Luz, com todo o seu charme, estilo e sofisticação. Pensando nisso, a E2 Engenharia apresenta o residencial Cidade Luz. São 13 pavimentos de pura beleza e modernidade, pertinho da pracinha do Gil, no bairro Recreio. Apartamentos de 3 quartos, sendo uma suíte, com infraestrutura completa e todo o charme, estilo e sofisticação que você e sua família merece. Financiamento Caixa Econômica, residencial Cidade Luz, realização E2 Engenharia. Financiamento Caixa Econômica.